Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui do treinamento, do cursinho aqui, né, de redes mão na massa. Meu nome é Gustavo Calau e hoje a gente vai falar de HSRP. Vamos ver o que esse protocolo faz. Roda a vinheta. Na última aula a gente adicionou aqui o... Na verdade a gente já tinha adicionado o switch core aqui, tinha feito o portino. E na última aula eu falei um pouco do Spanetree, fiz essa ligação aqui e a gente forçou, né, que o switch de AC4 teria a porta dele aqui bloqueada. A gente forçou isso configurando o core 1 para ser o nosso root Spanetree. Todo o tráfego, né, de câmera 2 aqui, ele vai ser a nossa referência, então ele é o Spanetree root aqui. Eu configurei ele para ser root Spanetree da VLAN 100 e 200, colocando a prioridade Spanetree aqui como 0. E eu vou configurar ele aqui para ser o root Spanetree da VLAN 300 e 400, que é a VLAN do datacenter e a VLAN diretoria. Deixa eu arredar para cá. Eu venho aqui e dou um Spanetree VLAN 300, priority 0 e dou um Spanetree VLAN 400, priority 0. Lembrando que esses comandos que eu estou dando aqui nessa aula estão no PDF de acompanhamento dessa aula, material que eu disponibilizo lá de forma gratuita. Está o link aqui na descrição, está lá no meu drive, então baixem lá, todas as aulas tem o seu PDF de acompanhamento, então baixem lá para acompanhar essa aula. E aí, beleza, a gente já deu aqui na VLAN 300 e 400, eu vou dar um end aqui e vou salvar. E eu quero que o meu core 2 seja o backup root. Por que eu estou forçando o root Spanetree ser o core 1 e o core 2, caso o core 1 não esteja? Porque eu não quero que nenhum acesso assuma como root Spanetree. Eu já expliquei isso na última aula, se você não viu a última aula, veja antes de assistir essa aula aqui. Então eu venho aqui no switch core 2, vou dar aqui um CLI, vou dar um enable aqui, vou dar um conf, espaço T, Spanetree VLAN 300, priority. Aí eu coloco 4096, incremento os aqui de 4096. Quanto menor for o valor da prioridade, melhor o Spanetree considera aquele equipamento. Então eu vou colocar aqui como segundo melhor, 4096. Lembrando que se você não mexer na prioridade, a prioridade padrão é 32768, já vem configurado isso, você não precisa fazer nada. A gente está alterando a configuração padrão, porque a gente quer realmente colocar o nosso switch root onde a gente deseja. Se a gente comprou um switch core, que é um switch mais caro, a gente deseja que ele seja o root 2,3, a gente coloca, a gente está forçando essa configuração. Para não deixar tudo plug and play aqui. Configurei esses dois caras, beleza. E aí eu vou fazer as ligações. Isso aqui eu tinha pedido para vocês fazerem na última aula, eu estou fazendo aqui só para completar minha topologia. Lembrando que o arquivo do Packet Tracer também está aí na descrição para vocês baixarem dessa aula, com tudo feitinho. E o ideal é que vocês façam, né? E não peguem o arquivo que eu já fiz. Vou salvar aqui. Vou pegar aqui esses cabinhos cross e eu vou ligar aqui na porta G0 barra 2 do AC3 e ligar aqui na 1 barra 0 barra 5 do Switch Core 2. Ligo aqui na 1 barra 0 barra 5. Eu pego aqui mais um cabo, ligo aqui na G0 barra 2 do AC2. Ligo aqui na 1 barra 0 barra 4 do Switch Core 2. Pego esse cara aqui, ligo aqui na G0 barra 2 e ligo aqui na 1 barra 0 barra 3 do Switch Core 2. Como é que eu sei onde eu vou ligar o quê? É só você pegar a topologia que eu deixei para vocês. Essa aqui é da aula 9, ainda não fiz da aula 10, mas a topologia é igual. Então a gente está ligando aqui a porta 3, 4 e 5 no Switch AC2, AC1, AC2 e AC3. Eu vou ligar a G0 barra 2 do nosso DC2 na porta 1 barra 0 barra 7. Aqui do Core 2, seguindo aqui a topologia. Então eu venho aqui, pego aqui mais um cabinho, G0 barra 2, G0 barra 2 na 1 barra 0 barra 7. Beleza, então todo mundo aqui está ligado de forma duplicada. Eu vou configurar essas interfaces aqui do Core 2 que eu adicionei agora como tronco. Então eu venho aqui no Switch Core 2, Conf T, Interface Range para configurar mais de uma interface de uma vez. G1 barra 0 barra, vamos pegar aqui, é de 3 até 7. A 6 eu já tinha feito na última aula, mas enfim, vou fazer de novo aqui. Switch Port Trunk Encapsulation.1k, Switch Port Mode Trunk. Beleza, bonitinho aqui. Todas as portas G0 barra 2 aqui, elas têm que estar como Blocked Alternate aqui nos acessos e no DC2 aqui. As portas vão cair e vão voltar, porque eu comprei elas como tronco agora. Vamos esperar um minutinho aí para elas voltarem. Aparentemente já voltou, vamos entrar aqui no AC2 e dar um Show Spanetree aqui. Enable Show Spanetree. Olha só, a porta G0.1k está como Alternate Block. É isso que a gente queria, já que os caras aqui em cima estão como root. O AC3, não sei, está verdinho aqui. Vamos ver como é que está aqui. Enable Show Spanetree. Apesar de estar verdinho ali na topologia aqui, está Alternate Block, então está certo. Aqui, a VLAN 1. Essa aqui ainda é root da VLAN 1, por isso que está verdinho aqui. Então vamos aproveitar. A VLAN 1 a gente não vai utilizar ela para nada, mas como boa prática aqui, vamos colocar o quorum aqui como root também da VLAN 1. Spanetree. VLAN 1, priority 0, end WR e vamos colocar aqui, ficou laranja aqui. Vamos colocar aqui do core 2. Spanetree, VLAN 1, priority 4096. Beleza. A VLAN 1 é a VLAN default, a nativa aqui também. Frames que vêm da VLAN 1, elas atravessam um tronco sem tag. É uma VLAN especial, eu já coloquei um, eu tenho um vídeo no meu canal explicando a VLAN nativa e VLAN default, então depois procurem aí, é um tópico interessante também. Beleza, a gente já fez as nossas ligações redundantes aqui. Lembrando que acho que hoje é a décima aula, acho que é a penúltima aula, então a gente vai ter mais duas aulas aí, provavelmente mais uma ou duas aulas, eu tinha falado que seriam umas 12 aulas, eu acho que vão ser isso mesmo. Então vamos lá. O que acontece? Se eu desligar o core 1 agora, o core 2 vai assumir? Vai assumir. Só que as máquinas vão perder a comunicação. Por que elas vão perder a comunicação? Porque os gateways, os IPs que estão configurados aqui como gateways das máquinas, todos os gateways estão configurados aqui no core 1. Lembra que a gente configurou aquelas interfaces VLANs aqui? A gente dá um show IP interface brief. Olha só, todos os gateways de todas as VLANs estão aqui no core 1 da VLAN 100, o IP aqui, a gente criou aquelas SVIs, que são as interfaces VLANs aqui. O gateway da VLAN 100 está aqui, da VLAN 200 está aqui, da VLAN 300 está aqui, da VLAN 400 e a VLAN 500 aqui que vai para a nossa internet aqui, que é o ponto a ponto aqui, também está aqui. Para resolver o problema da internet, a gente vai na próxima aula configurar mais um roteador de internet aqui. Então a gente não vai se preocupar com a internet por enquanto. Só que eu tenho que se preocupar com os gateways das redes locais, porque se esse cara cair, quem tem que assumir é o core 2. Como é que eu faço então para isso acontecer? Eu posso vir aqui no core 2, por exemplo, e criar aqui, com o espaço T, interface VLAN 100. Estou criando aqui a nossa switch virtual interface, nossa interface aqui de camada 3, colocar aqui a IP address, qual é a VLAN 100 financeira, 172.16.0.1, máscara 255.255.255.0. Beleza, criei o gateway aqui também no core 2, eu coloquei o mesmo IP do core 1, então se aqui cair, esse cara vai sumir. Qual é o problema de eu colocar o mesmo IP aqui e aqui? Se a gente, deixa eu ver se vai aparecer, show login, ainda nada, mas tem que dar um no shut aqui na interface VLAN 100, tem que ligar no shut. Se a gente dá um show IP interface brief, tá a app aqui, a VLAN 100, vou deixar esse cara aqui em topo e vou abrir aqui o core 1 de novo. Já apareceu o erro aqui, deixa eu desredar aqui para cima, olha o log que está dando aqui, duplicated address 172.16.0.1 na VLAN 100. Por que que está dando esse erro aqui? Porque eu coloquei o mesmo IP, tanto no core 1 quanto no core 2. Quando essa máquina aqui, que está na VLAN 100, que é a rede 172.16.0.10, for descobrir quem é o default gateway dela, mandar um arp aqui para descobrir qual é o MAC address do default gateway, quem vai responder? O core 1 ou o core 2? Ora vai responder o core 1, ora vai responder o core 2. Isso não deve acontecer, eu tenho que ter somente um IP e essa máquina vai mandar seu tráfego para esse default gateway. Se eu colocar dois aqui, o tráfego ora vai para um, ora vai para outro, ou às vezes vai até ter algum tipo de perda, então não é o ideal você colocar o mesmo IP aqui nesse caso. Então como é que você vai fazer? Se eu não posso colocar o mesmo IP dos dois lados, como é que o outro lado vai assumir caso esse caia? Aí existe um protocolo chamado HSRP, que é um protocolo proprietário da Cisco, é o Hot Standby Round Protocol. Ele permite que a gente crie um IP virtual que vai ser o gator da rede. A gente cria na interface VLAN aqui um IP que vai ser o que se chama de VIP virtual ou IP address, que ele vai gerar, vai comunicar através aqui da rede local, através desse portinho aqui. Um vai ficar verificando se o outro está vivo. Quando o meu switch principal, que é o core 1, estiver vivo, estiver ligado, ele vai assumir esse VIP para ele, que é o IP do gator. E quando ele morrer, o core 2 vai ver que esse cara morreu, porque eles comunicam ali internamente, através aqui do port channel, eles ficam mandando mensagens de heartbeat, que a gente fala, um fica checando se o outro está vivo. E ele vai assumir caso o core 1 caia. Ele tem também um MAC address virtual, então esse MAC address do VIP é o que vai ser populado ali na tabela MAC do switch de acesso. E ele também utiliza o endereço multicast para fazer a comunicação com o outro, 224-002, mas enfim, é um protocolo de redundância de primeiro salto. O que é redundância de primeiro salto? É o redundância do default gate. O seu default gate é o primeiro salto para você sair da sua rede. Então é o protocolo aqui de redundância de primeiro salto. Esse protocolo que tem no Packet 3 aqui é um protocolo proprietário da Cisco. Existe o protocolo livre, que é o VRP, que todos os fabricantes também implementam, só que ele não tem aqui no Packet 3. Por isso que a gente vai configurar aqui o HSRP. Então como é que a gente faz a configuração desse cara? Na verdade é bem simples. Primeiro eu vou vir aqui no Core 2 e vou dar um interface VLAN 100. Vou tirar o IP que a gente tinha configurado, para não ficar dando aquele log de IP duplicado. No IP Address 172.16.0.1 E aí eu vou configurar um IP aqui da VLAN 100, um IP qualquer. Eu vou configurar aqui o IP Address 172.16.0.3. Esse vai ser o nosso IP real dessa interface. Vai ser o IP realmente que está configurado ali. 172.16.0.3 Vou dar um end aqui, vou salvar, vou fechar e vou aqui no Core 1. E aqui no Core 1, eu vou dar um conf interface VLAN 100. Eu também vou retirar esse IP que está configurado aqui, que é o do Defogator. IP Address, para retirar um comando, eu coloco o no na frente. No IP Address 10.... É 10? Não, é 172.16.0.1 172.16.0.1 255.255 255.255.255.255.6 Vou configurar o IP aqui agora. Em vez de ser 1, eu vou colocar o IP final 2. Então a gente tem dois IPs aqui agora. A gente tem o IP aqui no Core 1, vai ser o 172.16.0.2 E no Core 2 vai ser o 172.16.0.3 Só que as minhas máquinas, o Defogator das máquinas, ainda é o IP 172.16.0.1 Esse IP, por enquanto, ele não existe mais Eu vou usar esse IP para ele flutuar Entre o Core 1 e o Core 2 Se o Core 1, que é o nosso switch principal Tiver ligado, esse IP Vai ficar configurado nele E se ele cair, automaticamente Esse IP vai subir Vai ficar configurado no Core 2, sem a gente precisar fazer nada É isso que o HSRP faz Para configurar o HSRP, a gente precisa O comando Standby Eu coloco ali um grupo Vou colocar aqui Standby, esse ID do grupo Tem que ser igual dos dois lados Vou colocar aqui Standby 100 Que vai ser da VLAN 100 Vou colocar aqui Standby 100 O que mais que eu tenho que colocar aqui? Interrogação Standby 100 IP 172.16.0.1 É isso mesmo? Isso Vou colocar aqui Standby 100 Priority A Priority padrão Se eu não me engano é 100 Eu vou colocar uma prioridade 120 Porque quanto maior a prioridade Mais chance ele vai ser Vai ter de ser eleito o nosso Standby Master Eu quero que o Core 1 seja o Master E o Core 2 seja o Backup E eu vou colocar aqui Standby 100 Preempt O que esse Preempt faz? Ele fala o seguinte Já começou a negociar aqui Ele fala o seguinte Caso eu caia Quem vai assumir é o Core 2 Caso eu volte E o Core 2 ainda esteja vivo Eu vou tomar o Gateway para mim de volta Então esse Preempt Ele toma de volta para ele O Gateway Mesmo que o Core 2 esteja Up Porque eu quero que sempre o Core 1 Se ele estiver funcionando Que ele seja o nosso Switch principal Se a gente dar aqui agora Um Show Standby Brief Aparece as informações aqui VLAN 100 Group 100 Prioridade 120 Active Quem é o Master aqui É o local Prioridade 120 Quem é o Standby Ainda não tem Porque a gente ainda não configurou O Core 2 Vou dar aqui um WR para salvar E eu vou no Core 2 E configuro Do mesmo jeito Eu venho aqui No Core 2 Vou configurar aqui Interface VLAN 100 Standby 100 A gente colocou Standby 100 lá IP 172.16.0.1 Standby Aqui eu não preciso colocar Prioridade Porque a Prioridade padrão Se não me engano É 100 E simplesmente isso Não preciso colocar Prempt Porque Se o Core 1 cair Eu já vou assumir Como backup Então não tem Prempt de nada O Prempt aqui Vai acontecer Se eu der um Show Standby Brief Beleza O estado dele É Standby A Prioridade é 100 O cara aqui É o Master É o IP 172.16.0.2 Que é o Core 1 E ele está aqui O Virtual IP 172.16.0.1 Vamos dar um WR Para salvar Fecho aqui E eu venho aqui Numa maquininha Da VLAN Financeira Que está nessa rede Venho aqui No Desktop Prompt Comando Ping Menos T 172.16.0.1 Menos T Porque eu não quero Que esse ping pare Por nada Ele fique Para sempre Eterno Está pingando Vou deixar aqui No Top Deixa eu subir Isso aqui E eu vou vir aqui No Core 1 E vou desligar O Core 1 Deixa eu salvar Primeiro Dar um WR Aqui Salvar aqui O Package Então vamos lá Hora da verdade Venho aqui em Physical E vou desligar Da tomada Tem jeito? Tirei da tomada Desligou Olha o ping aqui Perdeu um ping Request Timeout Vamos ver Quantos pings Vamos perder Beleza Perdeu aqui O ping voltou aqui Deixa eu dar um Ctrl C aqui Perdeu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pings Isso aqui é mais Por causa da Comutação aqui Do STP Do que eu acho Pelo HSIP Mas enfim Voltou O Core 2 Sumiu Vamos aqui no Core 2 Vamos dar aqui um Show Standby Brief Agora Ele está aqui Como Active O Standby não existe Porque o Core 1 Está desligado Deixa eu Fechar aqui Deixar esse cara aqui Vamos ligar o Core 1 De novo Colocar energia nele aqui Vamos ver Ele subindo Está subindo E aí Quando o Core 1 subir O Core 1 Vai ter que ser O Master E o Core 2 Vai ter que ser O Backup Então está subindo aqui Show Standby Brief Ainda não subiu A caixa está ligando O Portinho ainda não subiu As portas não subiram O HSIP subiu Aqui está com o Active Mas aqui ainda não comutou Porque essa caixa ainda está subindo Subiu agora Tudo Show Standby Brief Esse cara aqui está como Standby E o Core 1 aqui está como Show Standby Brief O Core 1 está como Active Ele é o Master E é isso galera O que eu quero que vocês façam é Configurem também o HSIP para VLAN Eu fiz da VLAN 100 Eu quero que vocês façam da VLAN 200 Da VLAN 300 E da VLAN 400 Crie aqui a interface VLAN 200, 300 e 400 Aqui no Core 2 E aí se o Core 1 cair Ele vai sumir E na próxima aula a gente vai configurar Mais um gate de internet aqui Adicionar mais uma rota aqui E aí quando o Core 1 cair Nem a minha conexão de internet Vai cair Porque eu ainda vou ter aqui Uma rota default Aprontando aqui Para o nosso Suite de internet O nosso roteador Nossa internet simulada aqui Beleza? Então essa é a ideia galera É lógico que tem mais coisa No protocolo HSIP Tem os detalhes ali De como ele funciona Mas para o básico Só para vocês entenderem Saber que ele existe É um protocolo muito utilizado A gente usa em muitas soluções De novo Tem um protocolo aberto Disso aqui Que é o VRIP Virtual Routing Redundante Protocol E é isso galera Se você achou que esse vídeo Foi relevante para você De alguma forma Dê like Compartilhe Divulgue aí Com seus amigos Colegas de trabalho E até a próxima aula Muito bem E aí E aí Obrigado.